Aqui, hoje o Chopin, o capitão especial do doutor André Fala rapaziada, saudações do outro negro Recebendo o doutor André e analisando o que na Venezuela, acabei de saber, André Diga lá, prenderam o presidente da Venezuela Mas não é o Maduro, o Maduro mandou prender o presidente da Venezuela É o tal de Juan, não sei do que, que se declarou o presidente Camarada que ciscar no terreiro do outro, porra Camarada, eu sou o presidente, o presidente agora sou eu Aí o Maduro olhou pra ele e falou, porra Tá de sacanagem, tá de brincadeira Tá de ônibus, tá preso Tá vendo agora isso, meu sucesso O Chopin vai ser curto hoje, vai te comemorar Porque eu tenho que dar atenção pro meu amigo André Com o companheiro É um prazer estar aqui, na tradição chapa branca Nossa chapa ninguém se vende, não teve racha na nossa chapa nenhuma Nós estamos aqui, ó Quem tem medo do capitão Léo? Pessoal, tamo junto rapaziada Curtinho assim Cida java no Flamengo, sempre Então, curtinho, nosso show pro capitão, tá certo? E ficamos assim, forte abraço a todo mundo E a luta continua A luta continua Sucesso